e fala pessoal beleza com vocês e parece que babou parece que babou aí o plano de paz aí do Trump pelo menos aí por hora tá é você bem breve nesse vídeo aqui para vocês provavelmente o último vídeo de hoje tá então tá aí ó autoridades da Palestina dizem que o plano de paz de Trump não será implementado tão cedo ele já começaram a negar a parada mas eu já vinha prevendo isso aí a vários vídeos atrás aí eu falei não tem como ter paz entre Israel e Palestina não tem como e falo e afirma não não tem como gente não vai ter como ter nunca entendeu pode pode até implantar algum plano aí mas no máximo seis meses depois já começa a dar alguma coisa de novo entendeu então não tem como é água e óleo não vai misturar nunca entendeu aí alguns eles vão falar ah mas se não implantar o plano aí do Trump vai plantar o do Macron eles podem até tentar entendeu mas é quem não vai aceitar Israel porque sabe que o do Macron vai ser contra Israel entendeu então aí não adianta não adianta no caso aí os palestinos aceitarem o do Macron porque Israel não vai aceitar o do Macron tá então é deixa eu ler só um pedacinho aqui para vocês eu vou mostrar quatro matéria rápida para vocês vocês entram lêem elas aí embaixo aí o link tá aí embaixo aí para vocês lerem ela completinha tá e o seguinte já vai dando aquele like aí por favor não esquece de deixar aquele like agora dá logo aí para não esquecer para você já ajudar o vídeo porque o vídeo passado aí o penúltimo vídeo aí pô andou devagarzinho porque provavelmente o YouTube não entregou direito tá então é o que dos quatro ou cinco vídeos de hoje só se passar aqui não do legal então se puder assistir também o anterior esse aí que é o do granizo que caiu hoje aí que eu gravei para você está olha aqui autoridade da autoridades palestina na quinta-feira disseram é na quinta-feira que o aguardado plano de paz do Oriente Médio não será lançado tão cedo apesar do presidente Trump é prometendo mês passado que seu chamado acordo do século seria apresentado até o final de dois mil e dezoito a boa 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 né previsto já tá a matéria a matéria tá completa vocês descem e lê por favor tá aí se prestigia também o nosso site beleza tá completinho aqui para vocês vamos levando vocês para as manchetes vamos lá aí e a ministra tá a ministra da justiça aqui Israel diz que o plano de paz de Trump é uma perda de tempo concordo com ela é besteira não sabe para quê para quê para quê para quê para quê tá até aqui ó duas falas dela aqui ó acho que a distância entre palestinos e israelenses é grande demais para ser superada disse ela em uma entrevista em inglês no palco de conferência diplomática do Jerusalém post ok aí ela falou também aqui ó eu acho que pessoalmente é uma perda de tempo embora eu queira paz como qualquer outra pessoa acho que sou mais realista e sei que no futuro atual é impossível claro tá em praticamente em pé de guerra e já é parecido acho que para qualquer tentativa de algum acordo de paz que nunca vai existir mas para pelo menos tentar vai ter que ter uma guerra entendeu para desarmar eles tá desmantelar eles e aí faz um acordinho lá que vai durar talvez seis meses um ano uma entendeu eu não leva aí eu acho que o Trump é o cara tudo que ele faz é top mas isso aí cara o cara não vai conseguir é a única coisa que ele não vai conseguir porque ninguém vai conseguir tá minha opinião vamos lá para a próxima aqui rapidinho é aí né reportagem Trump adiou a publicação de do acordo do século ok calma que ainda tem a última para mostrar para vocês o jornal da autoridade palestina afirma que Trump adiou a publicação do seu plano de paz para fevereiro de 2019 presta atenção fevereiro de 2019 depois que Netanyahu transmitiu mensagens para a administração dos Estados Unidos aí tem a matéria também completa embaixo aí para vocês lerem e para gente finalizar aqui tá aí tem essa outra manchete aqui que já já é um pouco já chegou um pouco depois dessa que eu acabei de ler na análise porque o Trump arquivou seu acordo de paz para Israel tá então quer dizer tá arquivado até desarquivar a princípio tá arquivado então provavelmente nem fevereiro nem tão cedo ou talvez nunca tá a casa branca adia a liberação do do muito aguardado plano de paz é acordo do século do Oriente Médio como a autoridade palestina o Hamas novamente mostra que não está disposto a fazer concessões não quer paz só quer a guerra e é isso e é o que vai ter que rolar vai ter que rolar uma guerra mesmo para dar uma desmantelada nele não tem o que fazer é isso tá gente desce ler a matéria as quatro matérias completinha para vocês entenderem toda todo esse imploro toda essa confusão e não vai rolar tá bom a princípio por hora pelo menos até a segunda ordem da confusão toda não vai rolar tá e a nossa primeiro vai ter que ter uma guerra entre Israel e Gaza e Ramaz tá para depois sim poder fazer tentar algum acordo de paz que ele também que já vou adiantando para vocês se rolar não vai durar um ano tá porque não tem como beleza a gente like dá aquele like aí no vídeo aí eu espero que vocês tenham gostado dos quatro ou cinco vídeos e que eu soltei hoje não sei tá eu quero bastante comentário de vocês embaixo por favor gente o comentário ajuda o canal não esquece qualquer coisa que você comentar você vai estar colaborando com o canal porque dá relevância ao vídeo aí o vídeo sobra do YouTube YouTube entrega mais recomendo mais o nosso canal vamos fazer crescer a família r tá bom então obrigado espero que vocês tenham gostado é sugestões ou qualquer coisa do tipo comenta aí embaixo também tá like e quem não é inscrito no canal se inscreve ativa o sininho quem já é inscrito confirma se o Sininho tá ativado aí que tem alguns vídeos aí que o YouTube não tá entregando o anterior é que eu falei aí que eu gravei a tempestade de granizo hoje aí parece que não foi bem entregue não então por favor gente aproveita e sai daqui assiste o vídeo ele tá curtindo tá três minutos só aí você também dá uma forcinha para o vídeo daquela subida aí não fica aquela coisa feia sem aquele vídeo sem pouca visualização beleza é isso gente obrigado então então é se não tiver nada de novo ainda até até de manhã de manhã a gente faz a primeira edição para vocês aí de novo tá qualquer emergência a gente entra aí em Break News mas por enquanto tá tudo sossegado mas como amanhã sexta-feira é sexta sábado geralmente quando a mais costuma voltar a botar cá vamos ficar ligado no canal esse fim de semana tá é isso gente obrigado mais uma vez então vai assistir o vídeo anterior like no vídeo like no outro compartilha e faz tudo você puder forte abraço até amanhã até a próxima valeu